Saitama mostrou os poderes mais quebrados existentes, desde chutar buracos negros casualmente, chegando até mesmo a revelar o núcleo de Júpiter com apenas um espirro. Mas ele voltou ao passado e os seus poderes acabaram regredindo também. E agora tem uma dica muito preciosa de como os níveis divinos de Saitama vão voltar com tudo. Tatsumaki é a resposta. Quer saber a real força de Saitama comparada com a Classe S, Rank 2 e todos os níveis de poder já revelados do careca? Estou seguindo o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente carecas. Voltando para One Punch Man, aconteceu umas coisas muito legais, deixei acumular alguns capítulos, estava relendo e tive umas ideias bem interessantes, uns vislumbres ali com essa luta da Tatsumaki com o Saitama. Principalmente quando saímos do mangá e vamos para outra mídia de One Punch Man, dos audiobooks que revelam muito sobre a progressão de poder do Saitama. Todos os níveis do Saitama já foram catalogados e agora ele pode alcançar o nível divino novamente. Assiste até o final, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, você se inscreve. Agora se você já é nível careca, faz o que? Dispara o like para dar uma força aí para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre os poderes divinos de Saitama. Então vamos lá meus amigos, o debate Tatsumaki vs Saitama já existe há muito tempo. E o capítulo 181 de One Punch Man acabou mostrando a diferença entre suas habilidades. Mas mais do que isso, expande o escopo dos níveis de poder de Saitama. Tatsumaki já estava lutando contra Saitama anteriormente para defender a honra da sua irmã Fubuki. Depois que o Saitama a levou para um lugar abandonado, ela estava exibindo o seu poder. E já que não havia ninguém por perto para detê-la, ela começou a aumentar progressivamente. Porém Tatsumaki ainda estava se segurando e o fato que pode virar plot futuramente é Saitama dizendo que ela pode acabar enlouquecendo com todo o seu poder. Se você ainda tem dúvidas sobre Tatsumaki vs Saitama, de quem é o mais forte, acho que é um tanto quanto óbvio. Porque podemos finalmente dizer que esse longo debate é resolvido aqui. É claro que Saitama é o mais poderoso. A destruição dos ataques de Tatsumaki atinge até mesmo os apartamentos de Saitama lá na cidade Z. Mas isso ainda fica aquém do nosso herói careca de capa, que é mais resistente e durável. Nenhum dos seus ataques perturbaram Saitama. Tatsumaki, como sabemos, é a esper mais poderosa do mundo e um dos seres mais fortes da história. Um herói da classe S rank 2. Ela é muito experiente, já lutou contra diversos oponentes no passado. Mesmo que ela tenha superado todos eles facilmente, relativamente, ela ainda é incapaz de segurar o poder de Saitama, que é extremamente durável. E também é o personagem mais quebrado existente. E depois de derrotar o Garou cósmico, aprendemos uma coisa muito interessante sobre Saitama. Que ele pode aumentar os seus poderes progressivamente. E aqui entramos no X da questão, as fases de poder do Saitama. É bem comum durante lançamentos entre os capítulos e o Suki Murata acabar lançando capítulos extras. Que na minha opinião são as coisas mais reveladoras de toda a história. Eu, pelo menos, adoro caçar esses capítulos extras. Temos um capítulo extra chamado Dia 300 de Treinamento. Nele descobrimos que o Saitama começou a treinar durante o verão, quando ele tinha 22 anos. Depois de treinar por 300 dias, ele ainda tinha uma cabeça cheia de cabelo, sem mostrar nenhum sinal perceptível da sua futura careca. E nesse capítulo extra, galera, ele lutou bastante para conseguir derrotar um monstro de nível tigre. Mas para nossa surpresa, descobrimos que a dificuldade de Saitama na luta não é pela falta de força. E sim, porque ele estava com dor de dente. Genial, né? A dor de dente impediu ele de mostrar tudo o que ele tinha aprendido nesses 300 dias de treinamento. Depois disso, temos outro capítulo extra chamado Lembranças de Verão. E eu fiz um vídeo sobre esse aqui, como ele revela o que fez o Saitama ficar careca de fato. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, ele é bem legal, dá um conferência. Mas primeiro de tudo, notem que mais uma vez o power-up acontece no verão. Não sei por qual motivo. Nesse capítulo, galera, Saitama já começou a mostrar sinais de calvície. E derrotou um ser misterioso de nível demônio de desastre com apenas um soco. Esse capítulo extra ocorreu depois que o Saitama treinou por um ano. E então chegamos em algo bem interessante. Se você já é velho de guerra aqui do canal e leitor há bom tempo, The One Punch Man já deve saber. Mas se você for novo no mundo de Saitama, é bom guardar essa informação. Existem quatro mídias diferentes The One Punch Man sendo lançadas. A primeira é o webcomic. Essa é escrita e desenhada por Wan, o criador da série. Aqui tem a história original e desenhos bem, digamos, pouco ortodoxos. Porque o Wan não sabe desenhar. Após isso, veio o mangá. Quando Yusuke Murata, comovido com a arte de Wan, decidiu dar uma força aí na criação das imagens. O mangá se baseia na webcomic, mas segue seu próprio caminho desviando e adicionando novas coisas. Temos então o anime inteiramente baseado no mangá. E no meio disso, temos os audiobooks. Livros narrados pelos personagens e que são todos escritos por Wan, o criador da One Punch Man. E esses audiobooks revelam muitas coisas legais no nível desses capítulos extras. Um deles se chama um festival de verão com Tatsumaki. Aqui ficamos sabendo de um festival de verão que estava sendo realizado na cidade Z. Que por acaso é a cidade onde Saitama vive. E nesse parque de diversões que foi montado na cidade Z, Fubuki desafiou sua irmã mais velha a entrar em uma casa mal assombrada. Quando Tatsumaki saiu dessa casa mal assombrada, ela avisou a sua irmã que um verdadeiro fantasma estava dentro daquela casa e que ele superava o seu poder psíquico. E depois de ouvir isso e perceber que Tatsumaki não estava mentindo ao ver toda a seriedade dela, Fubuki deduziu que esse fantasma da casa assombrada tinha que ser nível dragão ou nível superior para fazer tal ato. Só que na realidade o fantasma era o Saitama. Que trabalhava meio período lá na casa mal assombrada fantasiada. Quando Tatsumaki se assustou com ele, ela tentou limitar seus movimentos. E o Saitama facilmente resistiu ao seu poder psíquico. Ela aumentou, não teve efeito. Ele continuou se movendo em sua direção. Durante o encontro ela até zombou do fantasma principalmente apontando um fato único. Que ele estava ficando careca. Então temos uma progressão muito legal aqui galera. Saitama, ele já era mais forte que a Tatsumaki mesmo antes do seu cabelo cair por completo. O legal também é olhar essa cena atual do Saitama contra a Tatsumaki com seu punho cerrado sendo quase uma espécie de desafio. O Saitama sabe que ela é uma heroína. Então ela não sairia do seu caminho para usar toda a extensão dos seus poderes nele. Obviamente para não destruir o mundo. Mas ele também sabe que ela é uma rank 2 da classe S. Então esta pode ser uma oportunidade perfeita para ele ver se alguém desse calibre é capaz de arranhar. E qual a sacada aqui também galera? Quando o Saitama diz para a Tatsumaki com tudo. Ele está com a mão direita no seu bolso e a mão esquerda cerrada ao lado do seu corpo. Na luta contra Garou ele fez o mesmo. Segurando o núcleo de Genos com a mão esquerda. E em grande parte usou apenas a mão direita. Mesmo quando estava falando sério ao longo da sua luta. É uma bela peça de simbolismo colocada aqui. Uma outra prova que o Saitama ainda não está levando essa luta a sério. Então agora sabemos galera que existem pelo menos 5 níveis de poder para o Saitama no momento. Primeiro, Saitama com zero treinamento. Onde ele derrota o Crabirante com a sua gravata. Segundo, Saitama com dor de dente já derrotando monstros de nível tigre. Terceiro, Saitama após o incidente quando o Limitador quebrou. Ele derrotou um monstro de nível demônio com apenas um soco. Ele também já foi capaz de superar os poderes de um herói classe S rank 2. Quarto, Saitama atual. Porque ele fica cada vez mais forte com o passar do tempo. Foto confirmado na sua luta contra Garou. E por fim, a versão mais poderosa de todas que presenciamos. Saitama do futuro. Especificamente, o momento em que ele espirrou em Saturno e chutou buracos negros. É um absurdo. Essa sem dúvidas é a versão mais poderosa de Saitama. A qual ele acabou regredindo ao estado atual quando voltou no tempo. Mas ele gradualmente se torna mais forte se for confrontado por algo que impulsione suas forças a novas alturas. Como um Garou cósmico. E Tatsumaki pode acabar forçando algo desastroso sim em Saitama. Se usar seus poderes nos níveis que usou contra Psyche Orochi. Se Fubuki diz que um fantasma para superar sua irmã tem que ser no mínimo dragão ou superior a isso. Dá para saber o nível de força de Tatsumaki. E o Saitama pode acabar aumentando sua força de novo aos níveis divinos do Saitama do futuro. E recuperando seu status divino. Na webcomic a luta infelizmente não progride muito e é interrompida abruptamente. Já o mangá deve ir para o mesmo caminho. Mas a grata surpresa que tivemos aí na luta de Garou cósmico. Quem sabe não sejamos surpreendidos com novidades. Eu diria que o Saitama vai desafiar Tatsumaki a dar tudo de si. E é uma maneira perfeita também de Tatsumaki crescer como personagem na história. Porque essa altura ela já está se dando conta do poder ridículo de Saitama. Esta pode ser a primeira vez em sua vida desde Blast que ela teve um igual a sua frente. E ela parece genuinamente feliz em presenciar isso. Este também é um paralelo muito legal com o próprio Saitama. Um ponto importante do seu crescimento ao longo de toda a série The One Punch Man foi sempre a sua solidão de ser o mais forte. Conforme a série avança ele não vem superando esse isolamento por meio de lutas. Mas sim com amizades genuínas. E eu acho que é inevitável que a própria luta do careca com a solidão se infiltre nas pessoas ao seu redor. E Tatsumaki descobre não que ela estava errada e pode contar com ele para salvá-la. Mas que o título de o mais forte não precisa ser tão solitário. Muito legal né galera. Esses capítulos extras eles revelam muitas coisas importantes sobre a série. Como o Saitama quebrou seu imitador. Quando ele começou a perder o cabelo. O primeiro monstro que ele derrotou. Toda a progressão. Inclusive você vê que com um ano ele já estava derrotando monstros com apenas um soco. E já estava superando toda a classe S. Com um ano. Ele treinou por três. Lembre-se desse fato. Infelizmente esses capítulos extras. A grande parte deles não são traduzidos. É um pouquinho difícil de achar. E você só vai achar aí a maioria deles em inglês. Mesmo assim vale a leitura. Porque traz muita informação. Se você gosta de se aventurar e descobrir qual é a origem. E qual é o pico de poder máximo de Saitama. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.